Para as aulas, leve sempre um pendrive para que o material didático possa ir sendo gravado no sistema organizado de pastas do curso. Você precisa ter um instrumento em casa para o treinamento diário. Mas não precisa levá-lo para as aulas. Ter livre para treinamento diário um mínimo de 15 minutos para o curso de violão popular e 25 minutos para o curso de guitarra. Lembre que a regularidade no treinamento é muito mais eficaz que uma maior quantidade de tempo de forma irregular. 10 minutos por dia funciona muito melhor que uma hora em um dia só. Deixe o instrumento em um lugar de fácil acesso, fora da capa ou estojo. Pode ser em cima da cama ou em um tripé de apoio que permita seu uso imediato. Como o treinamento é sempre feito com gravações, usar a praticidade do celular ou de um computador sempre online ajudará no treinamento das músicas de forma mais rápida. O objetivo é facilitar ao máximo o acesso ao treinamento sem perda de tempo. Se você ainda não sabe como afinar o instrumento, baixe algum aplicativo de afinador no seu celular. O professor explicará como utilizá-lo de forma fácil. Caso algum dia, por algum motivo como chuvas ou alagamentos, não possa se deslocar até o local para ter aula presencial, pode optar pela aula online. Veja nossos vídeos sobre aulas online.